Olá meu povo, estamos de volta com o Romance Saga 3, estamos no abismo, hora de encarar os capetas, isso é um portal, eles vão viver então, ah, se não querem me enfrentar, adiô, adiê, ah é, eu quero, estou feliz de entrar na boca do capeta, istpor. Aí valentão? Ah não, não vi o nome, ah não, gigante. Não, é, lembra, aqui interessante, ele me ensinar uma formação, só que eu não lembro se era Sol, Lua, ou era Sol, Terra, Lua, Ah, eu devia ter olhado meu vídeo, fui burro. O terceiro personagem da formação não entra na luta. A habilidade dele é com a espada, mas sei lá, eu não vejo ele aprendendo uma técnica nova. Tá sacanagem, não é só porque eu falei? Ooooo, Rabo de Dragão, dá uma rabada aí. Rabão de Dragão. Eu poderia deixar o bardo de lado, mas cara, eu já tirei o vampiro. Filha da puta! Toma, cobra no seu rabo. Olha o cara, eu já tirei o rabo. Olha o cara, eu já tirei o rabo. Esse é o carotinho. Não haverá misericórdia! Itália, explosão! É, essa aqui... Eu tô usando, eu não sei se a formação tá certa, né? Não sei se era sol, lua e terra. Pô, mas aí o terra ficaria fora da batalha? Não mesmo. Tornado! Oh, fora era do dragão. Ah, eu tenho que admitir que esse gigante aí... Morra! ... 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 A gente já enfrentou um grupo de dragões e, sinceramente, eles eram pequenos, mas foram complicados de derrubar. Vamos tentar um ataque de gelo nesse bicho, já que esse Back Steps funcionasse antigamente, no primeiro jogo, os ataques que matavam na hora funcionavam em chefão. Acho que agora não deve funcionar não. Ah, qual é? Ah... Eu sei porque... Ah, eu quero que esqueci. Eu desligo o código de vida para o quarto personagem, porque é o que está permitindo a gente pegar os baús. Então é por isso que ele está morrendo. Eu acho que depois de matar esse cara... Ah, que legal, né? Só porque eu coloquei a outra para reviver ele, o desgraçado desfez o comando dela. Ah, que legal. É, vive ser fresco. Não, não. Ah, legal, é que todo mundo toma ação antes da outra ali. Bem, acho que agora ele não morre mais. Só que o problema é que eu não sei se vai abrir o baú. Que a seguida o ataque! Ahahahah! Eu dei um ataque especial e ainda assim ela aumentou. Ela prendeu o ataque. Apenas o ataque. O ataque está atchuado. É por isso que eu estava falando, o dragão é mais difícil de derrubar. Uau, agora dá 500. Vigança do bardo! Vigança do bardo! Será que eu tenho que pegar vários fragmentos? Esse aqui é o segundo que a gente pegou. Mas fala que a gente não pode usar. Eu não estou gostando disso aqui, tem um monte! Ah, vou entrar em desvantagem. No... No segundo jogo eu falei, cara. Isso eu falei lá no vídeo do segundo jogo. Que... É bem difícil você entrar em uma desvantagem em batalha no segundo jogo. Mesmo correndo, você não entra em desvantagem. E os... Seus personagens... Eles viram... Eles viram automaticamente... Pro inimigo ficar vindo te atacar, então... Então você... Dificilmente entra em desvantagem em batalha. Ah, você está de sacanagem, né? Olha que... Porra, cara! Que... Filha da puta, cara! Então, o que aconteceu? Naquela salinha desgraçada ali... O código fez com que eu não saísse. Cara, eu achava que a série ia pro saco agora. Eu matei todo mundo ali dentro. Eu desativei o código, carreguei e não funcionava. É... Mesmo com o código desativado, ele não queria passar pela porta. Só que o que que eu fiz? Eu abri o save e salvei. Normal. E aí... Carreguei. Por sorte que eu carreguei... Ele passou na porta. Então... A série vai continuar. Mas cara, que bosta, cara! A gente entrar na merdinha de sala... E tipo, não tem nada de importante ali. Ah! Ah, o bebê do inferno. E eu aprendi que essa... Esse ataque giratório do machado acerta todos os alvos, cara. Que maravilha! Nossa! Ela tem bastante... Ela tem bastante ataque de flecha. Eu achei que ela não tinha muito. Ela tem muito... Ela tem muito... Ela tem muito quebrar. Ela tem bastante ataque de flecha. Ela tem bastante ataque de flecha. Ela tem muito quebrar ela para usar o relolico. Então, ela vai conseguir um SEGRE. Ela tem muito quebrar a das vezes... Ela tem muito quebrar. Que maravilha! A gente tem muito que lhe, DESSAR ESCURAL! Eu só não sei pra onde é que a gente tá indo, porque... Ah, vai pra merda... Tipo, é um espelho, eles tão ali embaixo, essa peitura aí, mas tipo... É como se eles estivessem andando em cima do... Estivessem andando em cima do... Não sei se funciona em qualquer um... Em cima do... do chão... Eu sei que eu tenho um aqui, mas... Nossa, ahn... Será que é porque ela... É, mas o ataque... Cara, esse ataque de flecha sempre foi bom nos outros jogos, mas aqui é uma merda. Era deixar ela com o ataque do gargão mesmo. Não, não, aqui agora que eu reparei, tem uma que é sereia, mas tem outra que é uma cobra. Olha lá, ela pega os dois. Ela pega todo mundo. Ah, vai pra merda. O bicho não tá nem no meio do caminho. Não, ele vai ter que entrar em desvantagem. Então kind-o... Não, eu sei. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tá aí meu povo, a gente explorou aí um pouco dele, então enfrentamos dois inimigos, o gigante e o dragão vermelho, conseguimos dois fragmentos de meteoro, que diz que a gente não pode usar, mas provavelmente deve usar em algum outro canto aí. Aprendi como continuar mesmo se eu ficar travado graças aos códigos, boa. Ah, pra mim não funcionou muito aquela formação que a gente fez não, cara, não vi muita diferença naquilo. Mas a gente continua explorando aí o abismo do diabo aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui.